Fala galera, tudo bem? Seguinte, bom, muita gente ainda já me acompanha aí nas redes sociais do Hamburguero Raiz, né? Algumas pessoas já me conhecem, sabem que eu sou, mas muitas pessoas aí que eu venho conversando realmente não sabem um pouco da minha história, falam quem é esse cara, quem é esse louco, o que ele tá falando aí? Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra me apresentar e falar um pouco da minha história pra vocês entenderem, né? Da onde que vem esse maluco que fica falando de hambúrguer e tal Então eu vim falar um pouco aí, meu nome é Luiz, pra quem me conhece, Luizão o famoso Hamburguero Raiz e eu sou nascido em São Paulo, aqui em capital tenho 34 anos e a minha formação é em hotelaria, tá? Me formei pela faculdade de Senac, fiz um master em gastronomia em Pimorumbi na parte mais de gestão e administração de restaurantes E eu decorei a minha carreira, eu transitei por diversas áreas aí mesmo sendo minha formação em hotelaria, acabei aqui em hotel mesmo eu trabalhei em um hotel no Sheraton aqui em São Paulo, antigo da WTC e também em linhas de cruzeiro marítimo na Royal Caribbean na parte de A e B também Mas a minha história começa, a minha história profissional, né? Comecei a trabalhar com 14 anos, o primeiro trabalho foi numa loja de roupas que eu trabalhei na palha de Natal aí, tinha 14 anos na parte de estoque, pra conseguir comprar aí minha primeira pancha então eu sempre gostei de trabalhar, de fazer as coisas, tudo e aí depois com 18 anos eu acabei ingressando também fazendo trabalhos freelance durante as temporadas com turismo, com turismo estudantil eu trabalhei na Forma Turismo, uma empresa de turismo estudantil, uma das maiores do Brasil aí onde eu orgulho muito de ter ficado aí 8 anos trabalhando conheci muita gente do Brasil inteiro, até pessoas que eu trabalhei muita gente bacana, eu acho que foi um dos momentos que eu consegui desenvolver mais a minha parte humana, eu era uma pessoa um pouco mais tímida e lá eu consegui, acho que consegui desenvolver esse lado mais extrovertido porque você lida o tempo inteiro com pessoas, né? Então vinham os alunos lá pra Porto Seguro, Disney, Bariloche mas principalmente Porto Seguro, trabalhei muito tempo na Bahia comer na Carajé os grupos chegavam, então a gente tinha que organizar toda a viagem deles e eu acho que era uma grande responsabilidade porque assim, você pode trabalhar até numa joalheria e cuidar de um diamante mas quando você cuida dos filhos de alguém realmente tem que ter uma grande responsabilidade então isso aí me ajudou muito na minha carreira profissional de poder entender o quão importante você ser profissional na área que você atua pra poder sempre aderir o melhor trabalho o melhor trabalho era fazer a melhor viagem da vida desses passageiros que era uma viagem de formatura quem já fez viagem de formatura sabe como é que é você poder viajar com seus amigos então lá eu fazia toda a gestão operacional das viagens então eu cuidava aí de 50 coordenadores mais de 800 monitores eu era gerente operacional é claro, comecei como monitor, fui crescendo, coordenador cuidava aí e aí aos poucos fui crescendo nessa gestão também fazia um dos destinos muito legais que eu gostava muito a parte de operação do cruzeiro universitário mas eu sempre tinha uma veia ali de A e B comida que eu já gostava já via minha mãe cozinhada desde pequena e gostava de querer meter a mão na massa ali minha avó é italiana, minha outra avó é espanhola então eu sempre tive essa veia de cozinha então quando eu estava sempre em Porto Sigo lá procurava ir nas cozinhas dos hotéis ver como é que era a operação de um hotel grande então eu sempre fui curioso nessa parte e de lá partiu, eu fui, como por enquanto era freelancer, fazer as temporadas trabalhei numa rede famosa antigamente tinham poucas unidades hoje em dia já tem quase no Brasil inteiro que é a rede Outback então lá foi o meu primeiro contato de uma cozinha de restaurante profissional eu atuava na parte de salão mas para entrar no Outback realmente o negócio era até um vestibular você faz uma prova, tem que estudar sobre carne, sobre reação de tudo sabe, parte como grelha, como é que cozinha, arroz, toda a parte do cardápio você tem que decorar inteiro até como os métodos de cocção, como é que funciona os equipamentos de cozinha, tempos de preparo então foi o primeiro contato que eu tive depois tive uma passagem em hotel aqui no antigo, no Sherwood, que hoje em dia mas antigamente era o WTC onde eu trabalhei na área de banquetes e eventos toda a parte operacional e planejamento dos grandes eventos o WTC aqui em São Paulo no Sherwood até então quando eu trabalhei isso, foi meado de 2007 era o maior complexo indoor de eventos na América Latina então acho que ainda, não sei se continua, mas cuidava toda a parte em parceria com o pessoal de banquetes então tinha o evento rolando lá para mil pessoas horário certinho de estar lá o coffee break o almoço, o cardápio certo contato com o cliente então sempre atuando nesses grandes eventos que tinha no hotel, para grandes marcas, grandes clientes e ter toda a parte de organização era bem importante é isso que eu falo, você tem que ter sempre tudo que você fazer é sempre muito organizado e planejado para tudo sair certo aí nesse tempo eu tive uma oportunidade aí eu nunca tive a oportunidade de poder fazer um intercâmbio poder aprimorar a língua inglesa que acho que é muito importante então apareceu a oportunidade, um amigo conseguiu me indicar para eu fazer trabalhar num cruzeiro marítimo eu falei, puta que pariu, será? isso foi em 2000, final de 2007 eu trabalhei no começo de 2007 no hotel no hotel, isso e aí depois eu fui para trabalhar no cojeiro marítimo no final do ano, era novembro, dezembro fiz os testes, acabei que eu não fui ver estava lá no P no Caribe vendendo margaritas e aprendendo a fazer uns drinks também gostava muito da aula de cozinha tinha uns amigos que trabalhavam na cozinha cara, e a cozinha de um navio para quem não conhece, realmente é um negócio incrível bizarramente gigante quando eu parava nos portos a quantidade de comida que entra, que sai toda essa gestão cara, realmente em todo lugar que eu parava eu acabei indo para o Caribe passei em várias ilhas do Caribe cruzei o Canal do Panamá para o México indo para os Estados Unidos e acabei ficando três meses no Alasca e todo, acho que eu passei por mais de 19 países ao total não sei quantos, 30 e poucos portos e todo lugar que eu descia eu tinha que ir lá e comer um hambúrguer algum hambúrguer local era meio que eu já gostava de hambúrguer para caramba todo lugar que eu ia e se eu gostava hambúrguer tinha muito ou era todo lugar sempre que tinha um hambúrguer uma pizza ou um nacho uma comida mexicana então, mas o hambúrguer era primordial então, comi muitos hambúrgueres bons e sempre que tinha oportunidade eu tentava ir na cozinha conhecer, né era meio curioso cara de pau não estava nem aí falava que era brasileiro Pelé, Ronaldo chegava ali já trocando ideia indo conhecer esses lugares aí muitas cozinhas é claro, algumas bem darks mas outras muito legais que eu acabei conhecendo e lembro até hoje uma que eu conheci no México era uma cidadinha chamada Huatuco acabei indo num restaurante ali e era um restaurante meio mexicano mas tinha uns hambúrgueres ali aí acabei fazendo uma amizade com o garçom o cara me levou na cozinha lá porque tinha um hambúrguer que era muito bom mesmo ele tinha meio apimentado tinha um molho bem apimentado então também foi aí que eu falei caralho, realmente o molho faz a diferença no hambúrguer porque ele tinha você nem viu o molho mas ele era um molho meio vermelho assim e dava uma picância que dava mais sabor da carne e aí isso me marcou bastante então a partir daí também começava a minha paixão por maionese também e fui indo acabei ficando aí uns 6, 7 meses voltei, né aí fui pro Alasca também comi lá os cheguei a comer até hambúrguer de caranguejo aqueles king crab então era um hambúrguerão de carne de caranguejo muito louco também e nisso voltei né pro Brasil porque recebi a proposta pra voltar pra Fórmula trabalhar internamente onde fiz a parte de gestão quando começou a parte de redes sociais lá em 2009 Twitter Facebook ainda era bem engatinhado Brasil era bem engatinhado já tinha Facebook por causa da galera do navio mas era engatinhava muito então no Twitter já bombava aí foi quando a gente teve uma ideia de criar uma websérie onde a gente trouxe as amolecadinhas bambambam do Twitter na época não sei se vocês devem conhecer aí Léo Picon até a Giovana Lancenotti que é da Globo cara essa galera hoje na tarde é uma galera que tá aí bombando hoje em dia no Instagram YouTube e tudo deixa aqui ó tá tocando a máquina de lavar e nisso né fiquei mais um tempo lá trabalhando nisso eu fazia já filas em evento festa de faculdade organização né nos finais de semana né pra fazer uma graninha e aí chegou o momento que eu resolvi fechar meu ciclo lá na forma já eram oito anos final de 2011 né fiz minha última temporada de viagem né e fui queria entrar no mercado pra trabalhar numa grande empresa assim multinacional assim me tive vontade e aí tive a oportunidade de entrar na Heineken pra quem conhece a Heineken né uma das maiores cervejarias do mundo e naquela época a Heineken tava começando no Brasil a ter sua operação ter seu escritório era bem recente né e eu entrei pra área de trade market comercial um primacy onde eu atuava nos principais bares restaurantes cafés eu entrei na Heineken pra cuidar de um projeto não sei se quem conheceu a Desesperados que era uma cerveja com tequila então eu cuidava em São Paulo inteiro na inserção desse produto nos bares e restaurantes então era um trabalho de convencer os donos desses lugares pra colocar uma bebida nova que quem conhecia que era uma cerveja com tequila e aí depois foi indo eu acabei atuando entrando no mercado forte de on-premise nas baladas principal área região aqui de São Paulo então atendindo os principais bares e restaurantes aqui de São Paulo é conhecer sei que eu conheci a operação muitas hamburguerias também tava sempre junto com os donos com o gerente eu tinha que estar nos lugares então fiquei três anos aí a fundo dentro desse mercado de restaurantes bares então conheci muito eu aprendi muito sobre a operação e fazia toda a parte de construção da marca onde eu criava ações pra vender mais cerveja fazia incentivo de venda então é uma coisa importante aí que futuramente eu vou trazer um material bacana sobre isso também sobre o quanto é importante essa galera que tá no salão que é quem vende são os nossos vendedores a gente pode até ser o dono do lugar mas cara quem tá ali na ponta vendendo é o cara que vai fazer você vender mais fazer uma venda casada um combo então isso aí é muito importante e saber construir uma marca eu lembro que na época eu tive que falar com o cara meu bota essa cerveja mas essa cerveja é muito amarga então tinha que ter todo esse convencimento esses argumentos de venda que é muito importante que todo mundo tem que ser vendedor depende de qualquer coisa você tem que saber vender o seu produto se você tem uma hamburgueria você tem que saber vender o seu hambúrguer né então é saber divulgar e aí fiquei três anos na Raine quando tinha oportunidade que aí realmente eu deixei minha paixão falar mais alto eu entrei a fundo no mundo dos hambúrgueres né um amiguão meu chefe de cozinha já trabalhava dez anos na área foi na onda que começou o sul de trunks em São Paulo isso foi final de 2014 começo de 2015 foi isso e ele me chamou para cuidar da parte né de operação comercial chamar a galera divulgação redes sociais mas eu também atuava porque a gente nós vamos em três sócios e uma funcionária só então a gente fazia tudo eu comprava batata na segunda-feira que era folga lá nos comprava a batata grelhava a cebola fazia redes sociais fazia fechamento de caixa divulgação dirigir o caminhão então a gente acaba fazendo tudo né e quando tinha folga tava trabalhando também então era segunda-segunda sem parar então quem tem restaurante a gente sabe que é difícil uma área difícil cansativa mas vale muito a pena e aí que eu cara aprendi muito sobre hambúrguer nas pesquisas quando a gente foi fazer nossos lanches depois de procurar aí nas redes sociais kitnet na rua saímos em diversas redes mídias aí prazeres revista prazeres da mesa UOL cara guia do hambúrguer né saímos do ranking aí sem né pagar nada tava lá a gente então a gente fazia um trabalho fazer o nosso né é aquela coisa faz o seu bem que a recompensa vem então a gente fazia o nosso lá e realmente o nosso hambúrguer era diferenciado porque a gente tinha alguns truquezinhos aí que deixavam o hambúrguer realmente muito suculento muito bom sabor de carne intensa e os molhos realmente eram diferenciados a gente tinha um molho do nosso tradista que era o x-salada mas era um molho muito foda que realmente era o meu preferido tinha aí o nosso kitnet que era o lanche da casa onde tinha um molho de maionese de bacon salsa de tomate assado tinha também um ketchup de cogumelo que cara era muito foda ficava quase dois dias cozinhando lá os cogumelos um panelão com mais um monte de especiarias de temperos e realmente ficava muito bom é né sempre também fazendo teste a gente tinha um burger de um lanche de paleta de porco fatiada que ficava cozinhando em baixa temperatura durante oito horas cara muito bom também é cuidava da parte também de parcerias onde eu trazia as marcas pra fazer eventos junto com a gente então a gente tinha um patrocínio da Cerveja Sol que na época patrocinava tinha a plataforma de patrocinar nosso foodtucks a gente teve patrocínio do Santander algumas coisas então era isso que é legal você poder trazer as marcas se você faz um trabalho bacana é de realmente expõe a sua marca faz o seu produto muito, muito bom as marcas acabam vindo e acaba rolando uma grana extra além da venda de seus produtos então foi onde eu consegui ter essa noção que realmente a gastronomia vai muito além de realmente servir uma boa comida você consegue ter outras fontes de renda dentro do restaurante e tudo mais então acabou ficando aí uns dois anos com o foodtruck aí né realmente não tivemos um na verdade começou a cair um pouco entrou aquela crise as empresas não faziam tanto mais evento um dos meus sócios teve que sair da operação e aí acabou que meu saí voltei para o mercado voltei para a Heine que a Heine que me chamou de volta quando você faz um trabalho bacana as pessoas lembram de você você acaba voltando então lá eu fiquei mais um tempo na área que eu estava indo para uma área de cuidar das grandes contas nacionais de key accounts um dos hotéis restaurantes, cafés entrementos e companhias aéreas onde também realmente eu entendi a operação de grandes restaurantes como Almanara como o Haskell como o grupo do Maremonte NB Steak Gol Linhas Aéreas Cinépolis a rede de cinemas que realmente aprendi bastante o principal gestor lá de AIB fiquei muito parceiro dele sempre ia lá entender como é que funcionava porque é uma operação grande de como você vender mais vender no cinema via a parte dos cinemas VIP você consegue vender coisas além só de pipoca então essa foi uma experiência e eu sempre em paralelo depois de ter o Food Truck que a galera pedia as hamburgadas comecei a fazer hamburgada para amigo e tal mas eu nunca deixei de ser um pesquisador e trazer toda essa bagagem que eu tive das viagens principalmente do navio o lugar onde eu conheci sempre que eu juntava uma grana eu sempre gostaria de viajar ia viajar ia atrás de comer em lugares bacanas sempre pesquisava para ver onde tinha o melhor hambúrguer então e eu depois tinha um projeto que me chamava me convida para comer no Instagram onde eu falava dos lugares que eu comia e tudo mais mas realmente não agregava muito isso aí negócio de blog ficar dando opinião tudo não tinha eu sabia que eu tinha que e a galera sempre me perguntava quando ia fazer um hambúrguer ligava para mim estou aqui no açougue o que eu peço o que eu faço foi quando eu tive ideia eu falei acho que vou fazer um Instagram falando só de hambúrguer mas trazendo informação e conteúdo de verdade para a galera que precisa que realmente não tem acesso e aí só fui começando a escrever foi agora no final do ano tive essa ideia e graças a Deus ele está tendo um retorno muito bom foi quando eu resolvi também escrever um ebook de receitas de 101 molhos eu já tinha algumas coisas anotadas fui vindo fui fazendo testando fiquei alguns meses testando os molhos que eu ia colocar peguei algumas receitas até mesmo na internet para entender e testar das principais hamburguerias do mundo que é uma das receitas bem parecidas e coloquei algumas muito legais como do Shake Shack In In Out McDonald's KFC além de molhos bacanas que você pode usar além do hambúrguer como utilizar para uma galera que já comprou utiliza para espetinhos batata frita acompanhamentos hambúrgueros então foi bem legal isso que eu escrevi está à venda ainda se você não comprou adquira já falava que centenas de hambúrgueros que eu venho conversando do Brasil inteiro pessoas que tem lanchonete que tem trailers estão aí utilizando dos molhos e trazendo mais gente porque realmente os molhos são muito bons e quando o cliente vai lá se ele é bem atendido se ele come uma boa comida ele volta isso aí faz o seu negócio prosperar então é muito bacana muito gratificante que eu estou ajudando essa galera e gente do Brasil inteiro eu tenho um WhatsApp Business vocês podem entrar lá no hamburgueroraiz.com.br tem lá o WhatsApp você clica no WhatsApp Business então eu converso com uma galera dou dicas converso tenho também um canal no Telegram onde é um canal exclusivo com mais conteúdo exclusivo porque é uma maneira de eu poder realmente entregar tudo que eu falo às vezes o Instagram tem o algoritmo o Facebook às vezes a pessoa não aparece você não vê então se você não tem você entra lá e é um canal direto então essa é um pouquinho da minha história e a minha ideia agora daqui pra frente eu já estou fazendo algumas consultorias também pra hamburguerias então se você quer abrir uma hamburgueria não sabe por onde começar cara entra aí me dá um toque manda um direct e eu vou te ajudar aí então não tenha medo eu sou super acessível e em breve muito em breve tem uma surpresa pra todo mundo que com certeza vai ficar marcado aí pra quem quer saber mais de hamburguer e poder compartilhar porque eu acho que quando você tem um conhecimento é muito legal compartilhar e poder ajudar as suas pessoas então essa é a ideia também do canal do hamburgueriro Raiz é poder ajudar as pessoas que às vezes não tem acesso ou não sabem e né vamos compartilhar vamos sair e como eu sou de São Paulo aqui eu não quero ficar nessa bolha onde a galera fica ali falando só entre eles e a galera não compartilha certo? bom eu acho que é isso isso é só uma parte da minha história se você gostou muito obrigado se você não gostou o problema é seu eu estou aqui para contar certo? então valeu galera muito obrigado é isso aí